Fala galera, e o Manifest finalmente teve a estreia da sua primeira parte dessa quarta e última temporada na Netflix. Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque vamos falar a real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, você está conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada, e bora lá! A missão Save Manifest está completa. Após o cancelamento do programa pela NBC, após a terceira temporada, números impressionantes no streaming, combinados com uma onda de apoio dos fãs, deram ao Netflix o sinal verde para uma temporada final de 20 episódios de Manifest. Essa contagem colossal de capítulos está sendo dividida em duas partes, com a primeira metade chegando finalmente agora na Netflix. Felizmente para os fãs das três primeiras temporadas, Manifest faz uma mudança suave para sua nova casa, e tem dores de crescimento limitadas quando se trata de se estabelecer. A maior luta de Manifest nessa primeira parte da quarta temporada, que ela enfrenta, está na hierarquia da trama. A narrativa de Ben Stone está mais uma vez na vanguarda, com a maior parte dos primeiros episódios focando nas consequências do final da terceira temporada, que contou com Angelina Meyer matando a esposa de Ben e sequestrando sua filha, Eden. Josh Dallas oferece outra performance inspirada no papel, consequentemente tornando Ben um protagonista enraizável, e seu enredo específico uma narrativa um tanto envolvente. Mas as subtramas ao redor são muito mais interessantes. Como as imagens do trailer mostraram, a caixa preta do voo 828 é recuperada na quarta temporada, um esforço pessoal. Sendo esta a temporada final, muitas das subtramas estão pelo menos ligeiramente entrelaçadas agora, fazendo com que os saltos para diferentes personagens não sejam tão chocantes. Mesmo que esses saltos tenham algum tecido conjuntivo persistente, isso não significa que o ritmo geral da série seja perfeitamente mantido. Mesmo com sua narrativa sendo menos intrigante, o claro compromisso de Dallas com o personagem Ben faz com que seus momentos se movam em vez de pararem. Melissa Roxbury também impressiona, já que sua personagem, Michaela Stone, se transforma em várias subtramas de uma só vez, e faz um trabalho sólido de levar as cenas em que ela está. Mas assim, o mesmo não pode ser dito para todos. Isso vem particularmente com o personagem de Carl Stone, que está sendo interpretado por um novo ator na quarta temporada. Ty Doran assumiu o papel de Jack Messina, devido a Carl ter um salto de idade no final da temporada passada. Como é evidente por séries recentes como House of the Dragon, evoluir a idade de um personagem dentro de um curto intervalo entre os episódios pode funcionar. Mas a tentativa de Manifest ainda está encontrando uma base melhor. O problema provavelmente está com o Carl sendo elevado a um jogador muito mais importante, mas o homem que viesse seu uniforme mudou. À medida que a temporada avança e o Carl de Doran se torna mais familiar, seu desempenho melhora visivelmente. Também vale a pena notar que essa primeira parte faz avanços significativos exatamente no que aconteceu com o voo 828. Mas esses pontos de discussão são intocáveis se entrar em território de spoilers. Galera, não vai ter nenhum tipo de spoilers aqui nessa crítica. Manifest é muito mais do que você vê, e é o que você obtém nesse tipo de série. Na medida que a mostragem do trailer é uma indicação clara de que o público deve suspender e muito sua descrença, e a quarta temporada exemplifica isso especialmente. Desde o início de 2018, a própria premissa da série atraiu comparações com Lost, porque é inevitável. Assim como Lost se impunou para o Fantástico em suas temporadas posteriores, Manifest segue o mesmo exemplo. O principal dessa série é sobre um mistério que se passa em um mundo familiar, mas não está enraizado na realidade. Se esse conceito pode ser adotado pelo que é, Manifest é um quebra-cabeça que os fãs vão gostar de montar. Ainda não se sabe como será a temporada final completa, mas essa parte 1 mostra que parece ser uma conclusão digna desse clássico culto moderno. Então galera, o que vocês acharam dessa primeira parte aqui de Manifest? Coloquem nos comentários para a gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui! TG05, Viva o sonho aqui! Obrigado.